Imagina a seguinte cena. A Maria ficou três semanas fazendo um relatório que ela precisava entregar para a direção da empresa. Mas não era uma entrega por e-mail não. Era uma entrega ao vivo, apresentando para toda a diretoria. E chegou na hora de entregar o relatório, a Maria travou. Ela simplesmente não conseguiu ir para a reunião, mas o relatório tinha que ser apresentado de um jeito ou de outro. Então o João foi para a reunião fazer a apresentação no lugar da Maria. O medo de falar em público travou a Maria. E foi esse medo que fez com que ela perdesse uma grande oportunidade. O pior é que a Maria lá no fundo sabia que essa reunião poderia ser a oportunidade que ela estava desejando. A oportunidade que ela estava procurando. A oportunidade de ser reconhecida e quem sabe até mesmo promovida. A Maria foi traída pelo seu medo. Ela não conseguiu fazer a apresentação. Você conhece alguém que já passou por algo parecido? Já viu essa cena antes? Pois é. Apresentar-se em público é uma grande possibilidade de crescimento. Apresentar-se em público é uma grande oportunidade profissional. Oportunidade de visibilidade, de reconhecimento. E pode realmente ser a oportunidade que vai possibilitar você alcançar o seu objetivo. O objetivo de ter mais qualidade de vida, mais segurança, mais conforto. Mas de repente você pode estar se perguntando. Por que que falar em público tem a ver com qualidade de vida, segurança, conforto? E a resposta é muito simples. Por que? Para crescer na carreira, para crescer nos negócios, é preciso vencer esse bloqueio de falar em público. Muitas pessoas têm esse medo de se apresentar diante de uma audiência. Para algumas, esse medo é tão grande que elas sentem-se desconfortáveis se tiverem que apresentar para uma única pessoa. Seu coração dispara. Ela sente medo de ter branco, de esquecer aquilo que ela ia falar. Sente falta de ar. As mãos gelam. E aí com isso, elas acabam perdendo oportunidade de mostrar o seu projeto. De ter visibilidade. De crescer dentro da empresa. De mostrar o seu produto. De apresentar o seu serviço para um potencial cliente. Sabe? Vou te contar algo muito, muito importante. Eu atuo dentro da área empresarial desde o segundo ano de psicologia. Isso é desde 1998. Eu já comecei a atuar dentro dos RHs em processos seletivos. E nesses 18 anos, eu já vi pessoas incríveis, com conhecimento top, mega potencial, deixar de mostrarem seus projetos, deixar de se mostrarem por conta desse medo. Eu já vi também pessoas que não eram tão competentes assim, Mas, que falavam em público muito bem. Conseguirem promoções dentro da empresa. Conseguirem novos cargos, novos salários. Conseguirem premiações, viagens, por exemplo. Porque, simplesmente, sabiam como falar diante de um público. E muitas vezes, o que ele falava era sobre um projeto incrível. Que alguém mais introvertido, alguém tecnicamente muito bom, mas que tinha medo de falar em público, havia feito. Então, hoje, eu quero te dar duas dicas pra você superar esse medo. E essas dicas já foram validadas por milhares de clientes meus e por mim mesma. Isso mesmo, por mim mesma. Pois eu tinha esse medo. Tá preparado? Anota aí, vão as minhas duas dicas pra você. Dica número 1. Mude o foco. Mude o foco. Falar em público não é sobre você, mas é sobre o seu público. Então, foque no seu público. Isso te deixará mais tranquilo e calmo. Dica número 2. Use suas forças na potencialidade máxima. Quando estiver diante da sua audiência. Algumas pessoas, erroneamente, focam naquilo que elas não são boas. Eu não tô dizendo pra você que você não tenha que desenvolver aqueles pontos que são fracos. Por exemplo, se você não sabe como manter a sua audiência conectada a você, do início ao fim da sua fala, você realmente precisa melhorar isso. E tem método pra fazer isso acontecer, pra manter a audiência conectada a você. Não é uma questão de sorte. Não mesmo. O que eu estou dizendo pra você nesse momento, é que pra você superar o seu medo, você precisa usar as suas forças. Exemplo, se você está aqui agora, assistindo a esse vídeo, é porque você é uma pessoa que busca se desenvolver. Que busca se aprimorar. Uma pessoa inteligente, uma pessoa determinada. Tô certa ou tô errada? É claro que eu tô certa. Se não, você estaria, sei lá, assistindo a mais um vídeo de puro entretenimento. E que não agrega em nada na sua carreira, em nada nos seus negócios. Ô louco, Gi, serve pra desestressar. Claro que serve. Mas tem pessoas que passam o dia desestressando na internet, enquanto você está aqui, buscando se desenvolver. Então, sim, você é uma pessoa inteligente e determinada. Então, use essas forças pra superar o medo de falar em público. Dica número um, mude o foco. Foque no seu público. Dica número dois, use as suas forças pra superar o que tá te travando. Agora, imagina o cenário. A pessoa tinha medo de se apresentar, mas foi lá e superou isso. E consegue a oportunidade de apresentar o seu projeto. E ela vai lá, se prepara, estuda o conteúdo, monta o material e apresenta. E o cliente não compra a sua ideia. Mas, de repente, você pode se perguntar, Ô Gi, por que não comprou a ideia? Por que o cliente não comprou? Não comprou? Porque a pessoa não soube expressar as suas ideias, os seus argumentos, de uma forma convencer, a cativar aquele cliente. Puxa vida! A pessoa foi lá, venceu o medo, se apresentou, mas não sabe expressar as suas ideias. Não sabe como, através da sua apresentação, convencer o seu cliente de que o seu produto é bom. E o detalhe é que o produto pode realmente ser muito bom. Se a pessoa não sabe, não consegue organizar o seu pensamento de uma forma envolvente, adivinha? No próximo vídeo, eu falarei exatamente sobre isso. Sobre como organizar as suas ideias de forma envolvente. Então, verifique os seus e-mails constantemente, que eu vou enviar o próximo vídeo pra você por lá, ok? E se você ainda não está inscrito no workshop Apresentação de Impacto, inscreva-se agora mesmo. Tem um link na descrição desse vídeo, é só clicar. Se você já se inscreveu, eu estou na maior expectativa pro nosso encontro. E aproveita agora, comenta aqui embaixo, se você tem alguma dúvida, se fez sentido que eu compartilhei nesse vídeo com você. Comenta alguma situação que você já tenha passado. E inscreva-se no meu canal do YouTube pra receber todos os dias as minhas dicas, as minhas dicas UAU pro seu desenvolvimento. Um beijo e eu te vejo amanhã em mais uma dica. Até lá!